A primeira ministra da Tailândia observa centenas de sacos de arroz que o governo ajudou a armazenar. Mas o país está ficando sem espaço para a produção após um projeto controverso lançado ano passado para ajudar os agricultores. O governo compra a maior parte da produção e paga a eles quase o dobro do valor de mercado. Quero que esse esquema continue, porque pelo menos nos ajuda a vender o arroz por um preço mais alto. Mas os preços artificialmente elevados tornaram a safra pouco competitiva e agora atrapalham as vendas. A Tailândia era a principal exportadora do grão no mundo, com quase um terço do mercado global. Mas em um ano, a participação do país no setor caiu para 18% e os críticos afirmam que as coisas devem piorar se nada for feito. Você vai ver muitos exportadores deixando o negócio e talvez este seja o fim da indústria do arroz na Tailândia. Aparentemente, os produtores rivais estão lucrando com isso. A Índia e o Vietnã, por exemplo, já preenchem a lacuna deixada pela Tailândia. A oferta global de arroz até agora não foi afetada, mas especialistas estão preocupados. Eles dizem que a decisão de vender os estoques faria com que os preços desabassem. Quanto mais tempo os tailandeses continuarem guardando tudo, maior vai ser o impacto na economia do país e a pressão sobre o governo. Eles estão em uma situação complicada, porque com todo esse arroz parado, não há outra opção a não ser continuar produzindo. Caso contrário, o preço do arroz vai cair e em seguida eles vão ter problemas políticos. O governo insiste que há um acordo firmado com outros países para a venda de arroz. Mas a oposição afirma que, se fosse verdade, haveria um reflexo no mercado e acusa o regime de perder o controle da situação. Como os estoques do país não param de crescer, só resta aos fazendeiros, importadores e exportadores de todo o mundo esperar a próxima medida do governo tailandês.